E atenção motorista, algumas multas de trânsito foram reajustadas em até 900%. A partir de hoje, o condutor vai sentir no bolso quando praticar infrações consideradas perigosas. A mudança na lei foi sancionada pela presidente Dilma Rousseff em maio deste ano. As novas regras elevam os valores de multas para imprudências cometidas repetidamente por motoristas de carros, caminhões e também motociclistas. Essas manobras perigosas muitas vezes terminam em acidentes com vítimas. A ultrapassagem em local proibido, por exemplo, responde por cerca de 30% das mortes no trânsito. De janeiro a setembro, foram mais de 5 mil registros dessa infração, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Agora, a multa neste caso passa de pouco mais de R$ 190 para quase R$ 1 mil. Quem faz ultrapassagem pelo acostamento também vai pagar mais caro, um aumento de 650%. A nova lei pune com mais rigor quem disputa a racha, com um aumento de mais de 200% no valor da multa. E o motorista ainda pode ser preso caso a corrida termine em acidente com vítimas. Além disso, o condutor que for multado duas vezes em menos de 12 meses por cometer a mesma infração vai pagar multa dobrada, que pode chegar a quase R$ 4 mil e o motorista corre o risco de ficar até um ano sem dirigir. As punições mais severas fazem parte de um pacote para reduzir pela metade as mortes no trânsito até 2020.